Sem dúvidas, o tempo é o nosso ativo mais valioso. E é por isso que hoje eu trouxe sete coisas para você não precisar gastar mais tempo. E aí, aumentar a sua produtividade e ganhar muito mais dinheiro. Fica aqui comigo. Turma, eu sou Davidson Barbosa, educador financeiro e autor do best-seller em finanças na Amazon Brasil, Os Oito Hábitos dos Pré-Ricos e Pré-Ricas. E eu estou na campanha aqui no YouTube dos mil inscritos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para não perder nenhum conteúdo novo e encaminhe esse vídeo para mais uma pessoa. Vamos nessa? Primeira coisa que você não deveria perder o seu tempo é ofendendo as outras pessoas. Imagine bem que a regra geral, a regra básica, é você promover ajuda às outras pessoas. É você, antes mesmo de querer ganhar dinheiro, ser o solucionador de problemas. Quanto mais problemas você resolver, quanto mais pessoas você ajudar, mais dinheiro vai entrar no seu orçamento. De forma direta ou até mesmo de forma indireta. Quando você gasta o seu tempo para criticar o que as outras pessoas estão fazendo, para ofender as outras pessoas, você está refletindo como sendo um desocupado ou uma desocupada. Principalmente hoje, no mundo virtual, onde nós vivemos cada vez mais, estamos cada vez mais conectados e aí fica mais fácil criticar, apontar o dedo para as outras pessoas daquilo que elas estão fazendo, daquilo que elas acreditam que estão, de alguma forma, ajudando, promovendo as outras pessoas. Sabe aquela máxima? Faça com os outros aquilo que você queria que fosse feito para você, que fosse feito com você. Isso é, inclusive, um dos mandamentos bíblicos. Ame ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, se você está parando para criticar, se você está parando para ofender, para fazer uma crítica negativa, você está sendo realmente um desocupado ao invés de estar focando no seu trabalho, no seu negócio, nos seus sonhos, tentando resolver problemas para a sociedade, para outras pessoas e poder estar produzindo, ganhando dinheiro. Quem é próspero de verdade não tem tempo para parar e criticar as outras pessoas. Beleza? Segunda coisa que você não deveria perder o seu tempo. E essa segunda coisa que está inteiramente ligada à primeira. É você não se deixar se ofender pelas críticas negativas das outras pessoas desocupadas. Imagina que você acredita que está fazendo algo bom para a sociedade, que você está ajudando a promover melhorias na vida de outras pessoas, que você está tocando o seu projeto com foco e aí você para e vai responder uma crítica negativa, algo que não vai te agregar valor nem para você, nem para a pessoa que se posicionou. Não se deixe ofender. Saiba que a vida é dura, que a realidade, hoje em dia, as pessoas acabam se machucando muito, muito fragilizada. Simplente, tenha um escudo. Saiba do seu propósito. Acredite que você está realmente promovendo melhorias para a sociedade, para o mundo, para as pessoas mais próximas de você, para a sua família, para o seu filho, para os seus pais. Se você acredita que está fazendo algo bom, se você acredita que está fazendo algo que vai promover melhorias, foca, se brinda e ignora o que as outras pessoas estão falando de você. Ninguém vai agradar a todo mundo. Ninguém vai agradar a todo mundo. A sua posição política, a sua posição religiosa, infelizmente, vai magoar uma ou outra pessoa. ou as pessoas não conseguem fazer um filtro e entender a sua posição crítica, a sua posição que está fazendo ali, o seu posicionamento, que naquele momento vai estar abrindo os olhos ou fazendo com que qualquer outra pessoa mude, gire a chave e comece a progredir de maneira diferente. No meu caso aqui, por exemplo, eu acredito muito que eu consigo promover uma educação financeira boa, melhor para essas pessoas. Eu consigo ajudar mais famílias e às vezes um posicionamento meu, uma fala, uma questão econômica que eu acabei criticando, as pessoas ignoram, as pessoas começam a criticar, fazem comentários negativos, as pessoas não conseguem fazer um filtro e analisar friamente o que eu estou promovendo. E aí, se eu não me blindar disso, não ter certeza do que o que eu estou fazendo, o que eu estou promovendo é para ajudar outras pessoas, eu vou parar para responder críticas e aí não vai dar muito certo, não perder meu tempo. Beleza? Terceira coisa que você não deveria perder o seu tempo é não delegando coisas que você deveria delegar. Ou seja, se tem algo que você realmente não domina, se tem algo que você pode aproveitar o custo da oportunidade, você deveria pedir um favor para outras pessoas ou até mesmo pagar por esse serviço. você bem dá um exemplo aqui bem técnico meu, mas depois eu trago outros exemplos da nossa vida. Uma coisa que eu delego é edição de vídeo. Eu estou aqui no meu quarto gravando esse vídeo, mas depois eu mando para uma pessoa que vai fazer um trabalho específico, detalhado, vai realizar os cortes, vai aumentar a luz, melhorar o áudio. Eu não sou o melhor editor de vídeo, eu até faço um ou outro, mas existem elementos, existem expertise que não vai realmente me gerar um custo da oportunidade. Eu poderia estar gravando mais outros conteúdos ao invés de estar parando para fazer edição. O custo da oportunidade, a economia funciona dessa maneira. Existe um custo de oportunidade por trás de tudo que a gente está fazendo. O tempo, ele é realmente ligado ao dinheiro, ao valor, por causa disso. Imagine que você pode pagar para outra pessoa fazer a sua feira no supermercado. Você vai sair da sua casa, vai até o supermercado, vai procurar as melhores promoções, vai colocar no carrinho, vai pegar uma fila, vai pagar, vai estar no carro de novo, vai voltar para casa. Existe um custo de tempo muito grande nisso. Hoje em dia, você pode fazer por aplicativos, separar as promoções, delimitar ali 15, meia hora na semana, ajustar o que você está pedindo e pagar por isso. Às vezes, o frete é o custo do combustível que você vai fazer, o custo do tempo que você está parando do seu projeto, do seu foco para estar fazendo isso. Outra coisa que às vezes a gente acaba se ligando a isso, seriam as coisas de casa, as tarefas de casa. dessa forma, eu sei que não é nada complexo como edição de vídeo, mas, sei lá, se uma vez na semana você conseguir pedir ajuda para outra pessoa fazer o serviço de casa, você vai continuar gerando mais valor, tendo mais custo e oportunidade enquanto aquela outra pessoa está na fase da vida ali de iniciar o projeto, a pessoa, no caso, ajudando as pessoas a manter as suas casas limpas. Então, pensa sempre no custo da oportunidade. Você pode, outro exemplo clássico, eu vendi o carro no começo do ano e venho andando de Uber por mais tempo, em vários deslocamentos. Então, enquanto eu estou me deslocando no trânsito para fazer uma visita, para fazer uma mentoria com alguém presencial, ou indo para um evento, eu posso estar lendo. Às vezes, não é muito ideal ler enquanto você está ali dirigindo, num carro que está balançando, mas eu poderia estar respondendo uma pergunta enquanto dirigindo e ao mesmo tempo eu não poderia estar fazendo. Ou seja, existe um tempo de oportunidade que eu estou aproveitando porque tem alguém dirigindo para mim. Existem esses tempos de oportunidade. Você deve identificar e terceirizar e pagar e pedir um favor para que você não perca tempo em algo que você poderia estar fazendo, em algo que você poderia estar delegando, né? Separa bem o que realmente é urgente e o que é realmente importante. Isso é importante, você deve fazer e principalmente se for urgente. Agora, se não for tão importante e muito mais urgente, você poderia estar de alguma forma delegando para outras pessoas, beleza? Quarta coisa que você não deveria perder o seu tempo é discutindo com pessoas intolerantes. Imagine bem, veja bem, que nós fomos criados em situações diferentes, frequentamos escolas diferentes, famílias diferentes, equilíbrias diferentes, culturas diferentes, espaços físicos, geográficos diferentes e o que uma pessoa acredita é simplesmente o que ela formou de mundo na sua visão crítica. a gente vai crescendo e vai montando as nossas críticas, o que é verdade, o que é mentira para a gente. Então, necessariamente, não é 100% certo, não é 100% errado o que uma outra pessoa acredita. E aí, quando você para para conversar com alguém ou vai debater alguma questão política, econômica, alguma questão religiosa e a pessoa não tem um senso crítico de parar de ouvir, de tentar entender e montar um argumento lógico de resposta, assim como você também deveria fazer, não faz sentido nenhum você ficar discutindo, perdendo tempo naquela condição onde vai, muitas vezes, gerar a embisade, vai gerar ali uma separação conjugal entre outras coisas. A ideia aqui é o seguinte, tem uma história do sábio, um viajante perguntou para o sábio assim, o que era felicidade para ele? E o sábio falou, a felicidade é você não precisar discutir com pessoas realmente intolerantes, você vai ser muito feliz na vida. E aí o cara fez assim, ah, que idiotice, você acha que a felicidade é isso mesmo? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra e o sábio fez, verdade, concordo com você. Ou seja, o sábio não ia perder tempo com aquela pessoa que estava intolerante ao seu ponto de vista, a sua forma de ver o mundo. Então, não é porque a pessoa vê o mundo de uma forma que ela está totalmente certa ou totalmente errada. Foi a formação que ela teve daquela visão de mundo. Vocês, enquanto amigos, enquanto parceiros, enquanto colegas de trabalho, deveriam, às vezes, gerar uma discussão, uma crítica, uma lógica positivista, tentando absorver as informações do que está por trás da visão de mundo que aquela pessoa tem e aí sim montar habilidades, formar informações novas e não realmente criticar e botar o dedo ou ser intolerante nas posições de cada pessoa. Quinta coisa que você não deveria perder o seu tempo é justamente culpar os outros pelas coisas que você não tem absolutamente nenhum controle. imagine que o seu time de futebol perdeu e aí você vai estar culpando o técnico, culpando o jogador. Cara, não faz o meu sentido, né? Existem um monte de variáveis que poderiam mudar o resultado do jogo. Você culpar ou se vitimizar porque o governo não colocou uma academia da cidade próximo da sua casa, né? Fiz um post nesse dia no Instagram e alguém comentou ah, você foi muito duro, foi muito crítico. Eu nem respondi por aquele tempo, mas a pessoa falou o seguinte, que as políticas públicas deveriam fazer diferente. Bota o tênis, cara, ele vai caminhar e já está fazendo exercício físico. As pessoas esperam que as outras pessoas, que o governo, que tudo venha, que dê certo e você, enquanto você estiver esperando por isso ou enquanto você estiver se preocupando, gastando energia com as coisas que você não tem controle, você não está ganhando nada com isso. Outra coisa interessante, ah, o dólar subiu aí e minhas férias mudaram. Tem um general, né, de um livro, eu não vou falar dele aqui, primeiro porque eu não lembro e segundo porque é inglês e eu não ia acertar aqui. Mas ele fala o seguinte, que você deve assumir a total responsabilidade de tudo que acontece na sua vida. Tudo é culpa sua. Ele chega a ser bem extremista, né? Se um raio cair na casa dos meus, da minha família, a culpa é minha. Por quê? Porque aí, de alguma forma, eu deveria ter alugado ou comprado uma casa num lugar onde os raios caíam com menos frequência. Ter, de alguma forma, levantadas informações temporais para que isso não aconteça. Ou seja, assuma a responsabilidade das coisas, principalmente do que você tem controle. E do que você não tem controle também, porque aí você não vai depender de ninguém, de nada, para resolver os problemas da sua vida. Assume o controle e siga em frente. Um outro cara bem conhecido que se chama Tony Robbins, vocês falaram dele, ele fala o seguinte, o que acontece por você não é a definição, não é o que deveria ser verdade. O que você vai fazer com o que aconteceu, esse sim é você tomando as rédeas, assumindo a responsabilidade, colocando em prática e focando naquilo que você acredita. Então, não é o que acontece com você, é o que você vai fazer com o que aconteceu com você. Não se culpe pelas coisas que você não tem, absolutamente, nenhum controle. Sexta coisa que você não deveria perder o seu tempo é esperar pelo momento ideal. É acreditar que vai existir o momento certo para você começar o seu projeto, para você começar a sua atividade física, para você se alimentar melhor. Não espere por nada, não vai existir esse momento ideal. Ao passar do tempo, nós ficamos com mais responsabilidades, às vezes construindo a família, às vezes assumindo o compromisso dos nossos pais, irmãos. E o que acontece, você tem que começar agora. No mundo dos investimentos, por exemplo, o melhor momento para investir foi ontem. O segundo melhor momento para investir é hoje. O passar do tempo, quem entende um pouquinho de nada sobre juros compostos, sabe que está perdendo dia a dia. Sabe que está perdendo dia a dia. Você deve o mais rápido possível assumir, começar de qualquer jeito e ignorar as críticas das outras pessoas, do que as outras pessoas vão falar de você. Pega e vai, pega e começa a fazer. Se você acredita que o que você vai fazer, do que você vai promover, vai ser saudável, vai ser bom, vai ajudar outras pessoas, ignora. O melhor momento é agora para você começar a fazer. O Murilo Gan, ele fala de uma história muito legal que aconteceu na vida dele, né? O Murilo Gan, para quem não conhece, para quem não sabe, ele é pernambucano também, inclusive, mas ele tem uns cursos que estão já abertos, disponíveis, gratuitos aqui no YouTube. Eu vou tentar deixar um link aqui com o material com o canal dele para vocês também dar uma olhada lá. Mas o legal é o seguinte, ele abandonou a faculdade, melhor, ele trancou a faculdade para começar um projeto e aí, se esse projeto desse errado, ele ia voltar à faculdade e isso não ia mudar em nada a sua capacidade de se formar ou de ignorar isso. Inclusive, o negócio deu errado, ele voltou e se formou também. Beleza? Sétima coisa que você não deveria perder o seu tempo e agora eu vou estar realmente aberto aqui a muitas críticas, as pessoas vão comentar bastante sobre esse sétimo, sobre essa sétima coisa que você não deveria perder o seu tempo. É você se manter na mediocridade, é você se manter na média. Tem duas coisas que eu aprendi com um cara chamado Érico Rocha, que é onde nós ativamos o nosso instinto, o instinto de reprodução e o instinto de sobrevivência. Imagine que na sexta-feira, no sábado, no final de semana, no feriado, você quer ir para a balada, você quer beber, às vezes até se drogar, eu sei que isso reflete para pouquíssimas pessoas que passam aqui pelo canal, mas você está se redimindo, você está se ausentando dos seus problemas, das suas responsabilidades. Então, quando você, sabe aquela frase, ah, sextou, ah, sextou e tal, não sei o que, você aproveita o momento, aproveita o final de semana e não planeja nada para o futuro. Pouquíssimas são as pessoas que têm um plano real, definitivo, lógico, eficaz para uma aposentadoria confortável, feliz, onde você vai estar junto com a sua família, com outras pessoas. Então, quando você se entrega ao seu instinto de reprodução, é justamente essa palavra que está interligada na nossa mente, é um instinto que ele não foi resolvido 100%, nós devemos sempre dominar esse instinto de reprodução, esse instinto de sobrevivência, sabe aquela ideia de você ficar comendo, comendo, porque não sabe se você vai comer amanhã, se você vai comer no final do dia, você acaba comendo mais do que precisa, você não está dominando o instinto da sobrevivência, e aí você fica atrapalhando só pelo dinheiro também, porque tem aí o instinto da reprodução, onde você vai querer sair para balada, para pegar gente e por aí vai. Então, é o seguinte, se você compra um carro, um carro maior, é para se sentir especial, para se sentir mais importante na sua tribo, na sua casta social, e aí o sexo oposto, o macho, a fêmea, vai identificar aquela pessoa como sendo um ícone importante, e vai querer fazer reprodução para perpetuar a espécie com seres melhores. Então, por trás, lá dentro do instinto, está realmente ligado com o instinto da reprodução. Então, quando você tem um carro que é um carro melhor, quando você tem um relógio que é um relógio melhor, quando você sai para a balada e quer ir para o camarote, quer beber algo que é caro, lá no fundo, lá no fundo, você está ainda com o instinto de reprodução muito ativo. Eu sei que isso aqui é duro de falar e tem um vídeo, mas isso é muito verdade. Pare e reflita se você não está deixando o seu instinto de reprodução à frente dos seus projetos, das suas lógicas. Se você não está deixando à frente o seu instinto de sobrevivência, reprodução e sobrevivência são dois instintos que estão ainda mal resolvidos na nossa mente, no nosso cérebro. Então, quando a gente domina esses dois instintos, você para de viver apenas pelo final de semana, apenas pela balada, apenas pelo uso de álcool para não assumir as suas responsabilidades. Nós queremos contar as nossas histórias. Ah, eu saí e bebi e não consegui ficar boa no outro dia e não sei o que, tomei uma ressaca. Isso afasta você dos seus projetos. Enquanto você manter uma rotina de alimentação saudável, de exercícios, isso vai fazer com que você produza mais. A gente liga a felicidade a algo momentâneo, algo que a gente conseguiu ali naquele final de semana, naquela balada. Quando, na verdade, você deveria focar, ter a felicidade nas suas conquistas. Eu, por exemplo, aqui tomo a campanha dos mil inscritos e aí você vai ter, vão ficar feliz nessa conquista quando atingir os mil inscritos. E aí você vai ficar feliz quando 100 pessoas passarem por esse vídeo, você vai ficar feliz quando você fizer a primeira venda na internet, você vai ficar feliz quando alguém te mandar mensagem dizendo que conseguiu fazer o controle do dinheiro, que fez o meu investimento, que recebeu os primeiros rendimentos. A felicidade de outra pessoa baseada no seu projeto também é felicidade. E isso leva tempo, leva casca, você vai ter que testar muitas coisas, você vai ter que se expor à crítica de outras pessoas. Isso realmente tira você da mediabilidade, quando você sai da média, quando você promove algo que vai realmente trazer soluções para outras pessoas. Para os problemas que existem na sociedade, no meu caso aqui, para resolver os problemas de educação financeira, eu estou aqui me expondo, dando a cara, falando sobre esses dois instintos que realmente machucam o nosso ego quando a gente pensa em sobrevivência, quando a gente pensa em reprodução. Para, reflete e vê se é isso que não está atrapalhando o seu crescimento pessoal, o seu crescimento financeiro, o seu crescimento profissional, quando você se deixa levar pelas sextas-feiras, pelas alegrias momentâneas que esses momentos trazem, mas não deveria ser o foco final de tudo. Beleza? Comenta aqui, principalmente, o que você acha sobre essa sétima coisa que veio aqui pegada, às vezes machucando muitas pessoas, mas algumas verdades merecem ser ditas, algumas verdades merecem ou deveriam estar sempre ativos na nossa mente. Comenta aqui, comenta alguma coisa também que você acredita que pode ser boa para as outras pessoas, que podem fazer com que as pessoas não percam o seu tempo. E esse vídeo aqui fica um vídeo colaborativo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum dos vídeos novos que está tendo toda semana e de compartilhar esse vídeo com mais uma pessoa. Valeu, turma! Até o próximo vídeo!